Fala galerinha, bem vindos novamente ao canal da Quantum Geotecnologia, meu nome é Reinaldo e hoje eu estou trazendo para vocês uma das nossas últimas aquisições que a gente demorou dois aninhos para conseguir comprar, mas finalmente está aqui, nosso novo Workstation de trabalho. É um Ryzen 7 de 5ª geração, 5800X, com 64 GB de RAM DDR4, operando a 4000 MHz. A gente tem 2 TB de SSD NVMe da Asgard, temos também um Watercooler da Aigo Dark Flash TR240 para ajudar no nosso sistema de resfriação e temos uma placa de vídeo da Radeon RX 6600, não é o modelo XT e a gente montou isso no Workstation principalmente para trabalhar com esses produtos de drones, tanto na parte de filmagem quanto na parte de fotografia e também quando a gente faz a fotogrametria digital para a geração de modelos 3D, mapas, modelos de tal de terreno, curvas de nível e Orca Mosaico. Então assim, eu estou muito, 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 muito feliz que finalmente a gente conseguiu estar com uma máquina bem poderosa dessa para a gente poder estar trabalhando. Saímos recentemente do notebook, estou com esse notebook cerca de 2 anos, é um Ryzen 5 de 2ª geração, sem placa de vídeo, 12 GB de RAM, que me salvou bastante, principalmente nessa fase inicial da Quantum Geotecnologia. Vou levar esse notebook no coração para sempre, porque ele que deu o start em tudo isso. E a gente agora está migrando para esse computadorzinho aqui maravilhoso, que a gente vai ter um unboxing das peças aí para frente e futuramente eu vou fazer um vídeo também sobre a parte dos testes de desempenho dele para testar, ver como que está a potência dele, fazer algumas aferições nas medidas de temperatura e colocar ele para bombar mesmo. Galera, muito obrigado por vocês estarem aqui e fiquem agora com os vídeos de unboxing e o vídeo final da montagem dele completo. Está certo? Muito obrigado e até em breve. Fala galera, bom dia, unboxing hoje da RX 6600, comprada na Pichal, comprei e chegou com 4 dias. Vou fazer um unboxing nela aqui agora. AMD Radeon 6600, pulse, safira e pulse. Muito bonita a placa. Manual. E aqui está a grande de mini nona. Grande placa. Bonita, hein? Minha primeira placa de vídeo. Deixei ela assim por enquanto, que mais para frente eu vou montar o computador. Beleza, galera? É isso aí. Em breve, mais coisas. Dia de unboxing aqui. Temos o gabinete Super Frame Flow, com 3 RGBs aí, comprado na Terabyte. Vou abrir aqui para a gente dar uma olhadinha nele, como é que é. Isoporzinho, gabinete no meio. Já consigo ver aqui na parte de cima dele, ele vem todo furadinho. Fazer remoção aqui da caixa. Tomamos uma surra, mas foi. Dentro da caixa vem basicamente só o gabinete, não tem mais nada além disso. Ficamos aqui os negócios de isopor, vou tirar aqui agora, vai de um lado, do outro. Vou tirar o plástico, olha que coisa bonita. Essa aqui é a frente dele, não a parte de trás. Vou capturar a posição. Na parte de cima temos os botões, botão de USB 3.0, dois botões de USB normal, botão de volume, botão de liga e desliga, dois negocinhos de áudio vazado na frente. Aqui é tudo cheio de furinhos, dá para colocar cooler, talvez um water cooler também. Aqui na frente dele temos as três fãs, também ele é todo furadinho, tudo bem rachurado. Muito boa a construção dele, parece que ser esse tipo de metal aqui. A parte lateral dos cabos, toda lisa. Parte de baixo dele, alguns furinhos, provavelmente local para colocar a fonte. A parte dos espelhos, a fonte fica aqui embaixo, já vem até com alguns cabos, provavelmente do controlador RGB. A parte dos espelhos, elas parecem ser soldadas, então tem que soldar para poder colocar, né? Muitos cabos. Tem mais espelho ali embaixo, na verdade, deixa eu virar ele aqui, para a gente dar uma olhadinha. Na parte de acrílico que é construído no computador, né? Está construído. Aparentemente ele não é do esquema de abrir e fechar. Tem que provavelmente desparafusar aqui para a gente ter acesso. Vou pegar uma chave de fenda aí e já volto. Voltei. Chavinha de fenda na mão. Vou abrir aqui para a gente dar uma olhada dentro do gabinete. Tampo de acrílico, vidro na verdade, vidro temperado. Tampa removida. Aqui a gente consegue encontrar que já está pregado. Esses cabos. Esses aqui são os negocinhos do espelho. Veio com um monte de parafuso, provavelmente para a gente prender toda a placa-mãe, tudo que precisar de prender. E ainda veio com alguns, alguns, essas fitinhas que eu esqueci o nome aqui, que servem muito bem para a gente fazer a organização dos cabos na parte de trás, né? Então, temos aí um kit legal, um espelho extra, provavelmente os parafusos para prender os espelhos que a gente for destacando aqui, para inserir os modelos. E no mais, é isso aí. Gabinete Super Throw Flame. E a gente tem aqui também essa parte que são os filtros de poeira, que eles são removíveis, né? E eles são meio que magnetizados. À medida que eu estava passando a mão aqui, eu estava vendo justamente essa parte magnética dele. Bem legal, vai ajudar aí a diminuir a poeira, principalmente para mim, que eu tenho duas gatas em casa, Margo e Bastê. Legal. Tanto na parte de cima, né? Quanto nessa parte frontal dele aqui também, acredito que essa parte é removível. Se fizer um pouquinho de esforço, deve remover com carinho. Bom, galera, é isso aí que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do Gabinete Super Throw Flame. E em breve estarei fazendo a montagem do meu computador com esse gabinete. Valeu! Até a próxima! Fala, galerinha! Beleza? Dia de unboxing hoje. Estou trazendo para vocês a fonte Aerocool dourado, 620 watts, 80 plus gold, com eficiência energética assegurada. É uma fonte que ela vai servir para o computador que eu estou montando e que não tem uma placa de vídeo tão potente. Eu acho que essa fonte ficou até superior à qualidade que precisava e ela é uma fonte RGB e também super colorida para dar um ar. Vou fazer o unboxing aqui agora para a gente dar uma olhada nela por dentro. de novo, muito bem construída, a caixinha dela, corte, caixinha pesada, muito bem construída. Manual, segurança, falando das condições de segurança. Cabos, os cabos todos pretinhos, tudo muito bonitinho os cabos dela e a fonte propriamente dita, né? Além disso, parafusos, parafusos para poder prender ela no gabinete e só. Vou tirar a caixa aqui agora. Vou colocar a fonte para a gente tirar o plástico boia dela. Tá aí, nossa fonte Aerocool, dourado, 650 watts. Novamente, os cabos todos fixados aqui, parecem os cabinhos pretos, bem bonitinho mesmo. Ventoinha dela, ventoinha RGB. E aqui na parte da frente, temos o botão de liga e desliga. E um botão que, se eu não me engano, aqui é para fazer a troca do RGB dela. Beleza, galera? A fonte é a Aerocool, dourado, 650 watts. Em breve vou estar instalando ela no meu computador e coloco todo o processo funcionando legal. Beleza? Valeu! Assim que hoje, temos mais duas peças do nosso computador que chegaram aqui agora, na esquerda aqui, chegaram os SSDs. E aqui na direita chegaram as memórias RAMs. Foram compadres também no AliExpress, chegaram com cerca de um mês aí. E dar uma... Abrir ela aqui agora para a gente dar uma olhada no que aqui veio junto. SSDs. Dois separadinhos. Bonito. SSD Asgard Black. SSD de 1TB em IVME. Velocidade de gravação de até 3.200 MB por segundo, né? SSD número 1. SSD número 1. SSD número 2. Vou deixar eles aqui quietinho. Vou abrir agora as RAMs. Dois packzinhos de memória RAM também. Tanto as RAMs quanto os SSDs, ambos foram comprados no Shopping da Asgard. SSD, então são kits meio de conjuntos, né? Caixinha de memória RAM, número 1. Caixinha de memória RAM, número 2. Memórias RAMs de 16 GB vezes 2. Então eu tenho aqui 64 GB de RAM que vão operar a 4.000 MHz por segundo. Vou abrir as caixinhas aqui para a gente dar uma olhada nas RAMs e depois vou abrir também o SSD NVMe. É interessante que essas memórias RAMs da Asgard, eles dizem que a gente tem garantia vitalícia, né? Então, muito bom. Dá um pouco mais de confiança em relação ao produto. Não sei como que é a questão de taxa de devolução e entrega quando acontece o problema de dar defeito e tudo mais, mas eles falaram que tem garantia, então já dá para confiar nisso daí. Perando ou não, o amparo a gente vai ter. Memórias dual. Vou abrir elas aqui agora para a gente dar uma olhadinha nela por dentro. Dentro da caixinha vem esses dois packs. Memória muito bonitinha da Asgard. Ela tem esse RGB em forma de gel, né? Mas acaba que nem tem nada não. Memória RAM Asgard, como a gente vê aqui. Tem dissipador de calor. Ela é relativamente pesadinha. E essa parte aqui ela vai acender quando estiver instalada na placa-mãe. 16 GB. DDR4. Muito bonita a memória. Vou deixar ela guardadinha aqui até a vez que a gente for instalar o nosso contador. Ainda está faltando a placa-mãe para chegar. Deve chegar aí em breve. Fui taxado na placa-mãe, inclusive. R$171. Já fiz a solicitação para pagar a guia de utilização. Daqui a pouco ela deve estar chegando. Deve demorar mais muito não. Não tem esses encaixezinhos aqui. Difícil de encaixar essa memória. Mas foi. Um encaixado. Um, dois, três, quatro. Vou guardar de volta na caixinha para não fazer muita bagunça. Vou o SSD agora para dar uma olhada nele. O SSD de 1TB, como eu comentei. Caixinha mais bonitinha ainda do que as memórias. Caixa dentro de caixa. Abre por aqui. Olha, muito bonitinho. Manual. Da Asgard. SSD NVMe. Ele não vem com dissipador de calor. Muito pequenininho, muito bonitinho. E veio com essa chavinha aqui para a gente poder estar fazendo a instalação. Muito bom. Vai ter utilidade para mim. Vou estar precisando dela, né? E ainda veio também um parafusinho para complementar o kit. Muito bonitinha o SSD. Deixar o guardadinho aqui para todo mundo. Próximo passo, então. Aguardar aí os componentes que estão faltando, que é a placa-mãe com o processador. E o watercooler também que foi comprado. Só que eu tive um problema com o watercooler, porque cancelaram a venda. Aí eu tive reembolso total da compra que eu fiz, por conta da Covid-19 que estava assolando lá a China recentemente. Aí eles cancelaram, comprei no Dark Flash Store, cancelaram o meu watercooler. Aí eu comprei agora na loja da Aigo, Aigo Store. Dá para chegar aí também futuramente. SSD número 2. Dá uma checada aqui nele também, só para ver se veio. Dá aquele garante, né? SSD aqui também. Bom, galera, o que eu tinha para mostrar no vídeo para vocês hoje é isso, né? Mais esses dois unboxings extras aí. Memorias Rans. SSDs. Daqui a uns dias, a gente vai ter aí também a montagem do computador com o resto dos kits que chegarem. Já estou ansioso, já estou na vontade desse trem chegar logo. E é isso aí. Até breve, pessoal. Fala, galerinha. Dando sequência aqui. Chegou mais um componente do computador. Agora temos em mãos processador e placa-mãe. Vou fazer a abertura aqui para a gente dar uma olhadinha nele também. Muito bem embalado. Ele na caixa. Temos aqui, então, caixinha da TUF Game V550 Plus com Wi-Fi. Muito bom. Bem embaladinho. Vou abrir ela aqui agora também para dar uma olhada. A expectativa é que o processador também esteja aqui dentro. Alguma coisa que eu não sei o que que é. Isso aqui, na verdade, parece ser a antena do Wi-Fi. Acredito que seja isso. Pasta térmica, para poder colocar no cooler. Abrindo a caixa. Enroladinha aqui, suponho que seja o processador. Vamos abrir para dar uma olhada nele. Bastante carinha. Está aí o processador Ryzen 7 5800X. Minão. Limpinho, bonitinho. Lindeuso. E aqui, continuando, temos a nossa querida placa-mãe. TUF B550 Game Plus Wi-Fi. Vamos ver mais o que vem aqui. Tirar esse trem. Espelho, para poder colocar no gabinete. Parafusos adicionais. Cabo. Não sei que cabo é esse. Vou ter que descobrir também. Tem um quadradinho aqui. Não faço ideia do que que é. CD, provavelmente para fazer a instaladora da BIOS. Só que aqui, não tem leitor de CD. Então, de CD, para que vai servir esse trem? Manual, manual. Manual. E, provavelmente aqui, deve ser o manual de instalação também. É isso aí, galera. Desenhei sorte. Agora o próximo passo é fazer a instalação disso tudo. Valeu! Fala, galerinha. Beleza? Vamos com mais um unboxing. Dessa vez, a gente tem aqui o watercooler da AIGO TR240 com RGB. Vou estar abrindo aqui a caixa para a gente dar uma olhadinha nele. Fazer um unboxing. Dessa vez, a caixa veio prateada, bonitinha. E eu dou com uma tesourinha, em vez de uma faca, para abrir esse trem, né? Um pouco melhor. Mas, continuo tendo dificuldade para abrir esses negócios. Mas, vamos que vamos. Tira a caixinha, um pouquinho a prata, né? Da Flash, tá aqui. Trem grande. Simfony TR240. Caixinha dele Caixinha relativamente grande Um pouco maior do que eu tava imaginando 240 milímetros Tá aí, caixa bonitinha dele Symphony TR240 Feições Coisas especiais Que tem dele Aqui tá falando mais um pouquinho dele Que tá pronto pra AM4 Tanto pra AMD quanto pra Intel Aqui tem o desenho dele E vamos tirar da caixa pra ver Qual é desse water cooler Caixinha dele Vem com isopor de proteção Fan número 1 Fan bem grosso aqui Da água Abri a fan pra dar uma olhada nela Fan quadradinha Fêmea vem com um conector de 3 pinos Fêmea Aqui eu acho que é o macho Tá tampadinho Não abre Ah, aqui é o macho de 3 pinos 4 pinos pra poder controlar a velocidade E 3 pinos fêmea pra fazer sincronia Provavelmente eu acho que eu devo colocar o RGB das minhas fans aqui Uma fan Duas fans Provavelmente igual Aqui provavelmente vem os parafusos O suporte Tem até uma controladora de RGB aqui É o que indica Pra velocidade das fans Vem pasta térmica O suporte pra colocar na placa mãe Que provavelmente vai precisar E isso aqui é o Ah, é o adaptador mesmo De 4 pinos Pra colocar as fans Do water cooler E depois juntar isso aqui E colocar no CPU fan Manual de instalação Provavelmente Aqui é a bomba Com mais um monte de cabo E provavelmente o radiador Esse conjunto completo aqui Radiador Bonitinho Em cobre Com um monte de fio aqui Que eu vou ter que ligar E se estranhe tudo Vou deixar pra abrir ele por último Aqui o radiador Bem bonitinho o radiador O negócio da Da Igor Da Flash Gostei bastante Vou tirar aqui Tirar essa caixa gigante Que tem aqui Então beleza O radiador Pra colocar as fans Fazer a instalação Dos duas fans aqui Colocar o suporte Na CPU Na placa mãe E encaixar esse monte de cabo Galerinha Esse aqui é o unboxing Daqui a pouco Eu vou estar trazendo O PC montado pra vocês Valeu O PC montado pra vocês 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 O PC montado pra vocês